Neste período de pandemia, a Santa Casa de Andradas vem recebendo diversas doações importantes que auxiliam no tratamento de pacientes. E nesta semana, a ajuda veio da multinacional Kohler. O diretor de operações Bruno Muniz e colaboradores da empresa fizeram entrega de dois equipamentos que serão usados para auxiliar no tratamento e diagnóstico de pacientes de alta complexidade e que estão com a Covid-19. Esta iniciativa faz parte de um programa que promove ações sociais voltadas à comunidade, sustentabilidade, artes e local de trabalho.